Música Estamos em direto da passadeira vermelha dos Globos de Ouro e o preto é a cor predominante no vestuário usado desta noite. A iniciativa que toma a forma de um protesto faz parte do movimento Times Up, constituído por mais de 300 mulheres profissionais da indústria do cinema americano. Vamos continuar a acompanhar em direto de Beverly Hills.